Vem amor, meu amor seu Que torceu de carinho e de amor pra dar Tu era tanto sorvete, minha saudade Seu desejo, 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 te amar Vem amor, meu amor seu Que torceu de carinho e de amor pra dar Tu era tanto sorvete, minha saudade Seu desejo, 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 te amar Quando te assiste brigas Quem não merece coração Pensa sobrevigo e não esquece No amor apaixonado de agora Pensa que eu me tomei o boi Pensa agora tudo, nada Se eu consigo ficar, que hora é toda errada Preciso ter você e peito de mim Pra te dizer que te amo Te quero, meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Vem pra matar a saudade Que me deixou assim Pra te dizer que te amo Te quero, meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Ponte da saudade Que me deixou assim Vem amor, meu amor seu Que torceu de carinho e de amor pra dar Eu era o tanto sorvete O meu saudade Seu desejo, 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 te amar Vem amor, meu amor seu Que torceu de carinho e de amor pra dar Eu era o tanto sorvete O meu saudade Seu desejo, 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 te amar Quando desistir entregas que não merece Quer dizer, deixa o coração Você só beber, não esquece Não amor, não working O meu só não é do dia because to out of the day Pode seguir o meu caminho, boy Vem daí agora tudo nada Se você comigo agora é tudo errada Preciso ter você que vem do the mi Pra te dizer que te amo Te quero, meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Vou te dar saudade Que me deixou assim Pra te dizer que te amo Te quero, meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Vou te dar saudade Que me deixou assim Vem cuidar de mim Pra te dizer que te amo Te quero, meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Vou te dar saudade Que me deixou assim Pra te dizer que te amo Te quero, meu anjo Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Vou te dar saudade Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim